Bom, galera, e vocês? Olha só o que temos aqui. Um álbum de figurinhas do meu canal. Você também viu esse meu álbum de galutinho, que é muito legal. Esse aqui é o meu. Feito, feito. Olha só aqui, esse é o meu bem. Esse aqui tem 56 parnas. Cadê a última? Tem 56 figurinhas aqui na última. Tem 56 figurinhas. Bem, eu não sei se a gente vai conseguir tudo isso. Faz com o meu sonho, eu fui. Olha só o que temos aqui. Eu fui na... Eu fui na banca próxima desse álbum. Que ele é. E compramos aqui 4 figurinhas. Esse álbum é diferente, ele não tem pacotinho. Esse álbum tem... Figurinhas angustas que estão sorteadas a merda. Literalmente. Vou colar elas no meu álbum. Desculpa, galera, que a gente vai ter que fazer isso aqui. Desculpa, galera. Sério. Tchau. Eu quero colar essas figurinhas. Nossa, o que é? Tinho, Alba. Pra mostrar um pouquinho da nossa conquista, não é, galera? Não é? É. Boa, que ficou na primeira figurinha, né? Vai colar essas figurinhas. Nossa, o que é muito mal. Agora a gente vai começar com a pequena figurinha do álbum. Deixa eu colar ela aqui sozinha. Vai colar aqui a segunda figurinha. Eu tô colando aqui todas, todo tipo de figurinha no meu álbum. A segunda figurinha do meu álbum. Essa aqui é a segunda figurinha. Vai colar quatro e depois a terceira. Fui figurinha na bolsa, solteadas, aleatoriamente. É. Esse pacotinho, esse pacotinho, tem quatro ou cinco figurinhas. Esse pacotinho vem, vem, vem. Essa aqui é a segunda figurinha, tem quatro aleatorias. Tem quatro figurinhas até o aleatorias. Deixa eu colar aqui a três. Calma. Deixa eu pegar aqui um caminho diferente. Pronto, galera. Galera, tá aqui. Nossa primeira página do nosso álbum. Totalmente completo. Que absurdo, né, galera? Nossa, ela já tá totalmente completa. É, galera. A gente completou a primeira página do nosso álbum. De figurinhas. E breve a gente vai ter mais figurinhas. E breve a gente vai conseguir mais e mais figurinhas. Pra gente colar o nosso álbum. A máquina já tá com completa. Essa aqui é... Essa aqui tem aqui... Que isso aqui é uma esquisita. Tem aqui a figurinha do Brasil. Tem o segundo bandeira. Não sei qual bandeira. É a de Sing... É a de Singapur. A bandeira que tô segurando. Desculpa, que a bandeira tá suja. O que é o Sonic vs. Mario? Foi muito tempo atrás que a gente já o soltou, né? É. Bem, você viu o vídeo? Tchau, tchau. É. Mas não é isso. E breve vai ter vídeo sobre mais um álbum. Tchau, tchau. Tchau.